2.421 novos inscritos, 52.010 visualizações e 4.064 horas de exibição no último mês do meu canal. Mais especificamente no mês de setembro de 2020. Como que eu consegui tudo isso? É sobre isso que eu vou falar com vocês nesse vídeo. Oi gente, eu sou a Pathy, bem-vindo de volta ao meu canal. Nesse vídeo eu quero contar um pouco pra vocês sobre o que aconteceu no mês de setembro, que foi definitivamente o melhor mês que o meu canal já viu aqui nesse YouTube. Eu já tava bem feliz com o progresso que o meu canal teve no mês de agosto, mas o mês de setembro foi assim, o auge e eu quero mostrar tudo pra vocês. Se você não me segue no Instagram, há algumas semanas atrás eu comecei um quadro lá nos meus stories chamado hashtag Espatísticas, entendeu? Espatísticas. Que é um quadro onde eu mostro nos meus stories a visão geral do que rolou no meu canal durante a semana. O retorno que eu tenho tido com esse quadro lá no meu Instagram tem sido tão bom que eu resolvi trazer o hashtag Espatísticas aqui pro meu canal, mas aqui o hashtag Espatísticas vai ter um formato um pouco diferente. Aqui eu quero trazer pra vocês o que aconteceu com as estatísticas do meu canal no mês todo, e a ideia é trazer também informações mais profundas, com insights aqui pra vocês todo mês. Então eu tô pensando em, a partir de agora, a partir desse vídeo, trazer pra vocês em todo início de mês o hashtag Espatísticas do que rolou no mês anterior aqui no meu canal, abrindo todas as estatísticas do meu canal com vocês. O que vocês acharam dessa ideia, gente? Depois me contem aqui nos comentários se vocês gostam, e depois que vocês terminarem de assistir esse vídeo, também me contem se vocês gostam desse formato ou não. Então vamos agora falar e mostrar o que realmente interessa, que são as estatísticas do meu canal, ou melhor, Espatísticas. Eu comecei o mês de setembro com menos de 2 mil inscritos no meu canal, e hoje que eu tô gravando esse vídeo, que é dia 1º de outubro, no momento eu tô com 4.362 inscritos. Primeiramente eu queria agradecer tanto vocês que já estão aqui no meu canal há um tempinho, quanto vocês, novos inscritos que estão chegando aqui no meu canal. Todo esse suporte, todo esse engajamento, cada curtida, cada comentário, cada compartilhamento dos vídeos que vocês fazem, e todo esse carinho que eu tenho recebido de vocês, eu tenho certeza absoluta que é isso que tá me trazendo todos esses resultados. Então, essa conquista não é minha, ela é nossa, então eu deixo aqui o meu muito obrigado a todos vocês. Mas então agora, vamos falar um pouco sobre o que aconteceu aí com o meu canal, pra eu conseguir mais do que dobrar o meu número de inscritos, e consequentemente, mais do que dobrar também, o número de visualizações, o tempo de exibição, e tudo que vem aí junto com o YouTube, nesse período aí de um mês. Então eu tô aqui no meu canal, vou abrir aqui agora o YouTube Estúdio, e vou clicar aqui em Estatísticas. Agora eu vou descer aqui um pouquinho e clicar em Ver Mais. E a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês, gente, já que esse é o primeiro hashtag Estatísticas aqui do meu canal, é uma visão geral do que aconteceu no ano de 2020. Então pra isso, eu vou filtrar aqui no período pra 2020, eu vou selecionar aqui de diária pra mensal, pra gente ter uma noção do que aconteceu mês a mês, e vou selecionar aqui total, pra gente ver o que aconteceu mês a mês em termos de visualizações aqui no meu canal. Então no começo do ano, ali, janeiro, fevereiro, março, eu tinha um pouquinho mais de mil visualizações por mês no meu canal. No final de março, foi quando eu resolvi levar o YouTube mais a sério, e postar com mais constância, sempre duas vezes por semana e tudo mais. Então em abril, hoje eu comecei a colher esses frutos, e tive um aumento aí, bem considerável de visualizações no meu canal, tendo aí um total de 10.352 visualizações no mês de abril. Maio, junho e julho foram meses que o meu canal ficou ali na média de 7, 8 mil visualizações. E aí de julho pra agosto, o meu canal deu um salto aí, mais do que dobrou as visualizações, né? Em julho eu tive mais de 7 mil, em agosto eu já tive 17 mil. E aí, de agosto para setembro, triplicou o número de visualizações, né? Então foi de 17 mil visualizações pra 52 mil visualizações. Mudando aqui agora pra inscritos, pra gente ter uma noção de quantos inscritos eu ganhei por mês aí no decorrer desse ano, no começo do ano eu ganhava ali os meus 40, 50 inscritos, depois no mês de abril eu ganhei 300, maio, junho e julho eu fiquei na casa dos 200, agosto eu já ganhei 671 inscritos, e aí em setembro eu pulei pra 2.421 inscritos. Tá, então agora o que eu vou fazer é filtrar pros últimos 90 dias aqui, pra gente ter uma noção do que aconteceu aí nesse período mais recente do meu canal. Eu vou mudar aqui pra diária também, pra gente conseguir ter uma noção melhor. E eu vou mudar aqui pra visualizações. Quando a gente olha aqui pro começo de junho, eu tava tendo uma média de 200 visualizações por dia no meu canal. A partir do começo de agosto, esse número de visualizações começou a crescer semana após semana, e o meu gráfico começou a ter esse padrão aqui de picos sempre que eu faço uploads do meu canal. E aí semana após semana, as minhas visualizações por dia começaram a ser maiores. Então ó, no começo de agosto eu tava tendo uma média de 500 visualizações por dia, já no começo de setembro essa média foi aumentando pra 700, 900 visualizações, e no final do mês de setembro, gente, olha isso, eu cheguei a ter 2.700 visualizações. Na última terça agora eu tive 3.374 visualizações no meu canal em um único dia. Vendo agora aqui no número de inscritos, o que que aconteceu? Então ó, no começo de julho eu ganhava ali os meus 10, 5, 1, tinha dia que eu não perdia, nem ganhava nenhum inscrito ali no começo de julho. Aí no começo de agosto, esse número já começou a aumentar um pouquinho mais, então aqui a partir do comecinho de agosto vocês conseguem perceber que esse gráfico já não desce mais, né, aqui pra perto do zero. E aí em setembro, esse número começou a crescer mais ainda, ó, então vocês tão vendo essa linha aqui, é a linha dos 100 inscritos. Vocês conseguem ver que em vários dias do mês de setembro, eu cheguei a ganhar mais de 100 inscritos por dia no meu canal. Beleza, Paty, você tá mostrando isso tudo pra gente, mas como que você conseguiu ter todo esse crescimento aí, como que você tá conseguindo fazer com que essa linha do seu gráfico esteja sempre em ascensão. Então agora, o que a gente vai fazer é, eu vou filtrar aqui pro mês de setembro, que é o mês que a gente quer ver, né, nesse hashtag Espatísticas, pra mostrar pra vocês a visão geral do mês de setembro. Aqui tá filtrado por número de inscritos, eu vou filtrar de novo pra visualizações. Então ó, no mês de setembro a gente teve mais de 52 mil visualizações, mais que 4 mil horas, quão irônico é o fato de eu ter demorado um ano pra conseguir bater as 4 mil horas de visualização pra conseguir monetizar meu canal. E aí no meu primeiro mês de monetização, eu monetizei meu canal no dia 2 de setembro, eu consegui mais de 4 mil horas de visualização em um único mês. É ironia do destino, gente, é ironia do destino, mas enfim, continuando. E aí no mês de setembro eu ganhei 2.419 inscritos. Agora eu vou desfiltrar esse total pra gente conseguir ver o número de visualizações que eu ganhei com os 5 principais vídeos do mês de setembro do meu canal. Então aqui o YouTube faz um ranking dos 5 principais vídeos e aí cada linhazinha dessa aqui representa um vídeo. Essa linha azul aqui tá sendo representada pelo vídeo 75 mais ideias para o YouTube. Só esse vídeo me deu no mês de setembro 18.022 visualizações. Eu vou voltar aqui no mês de agosto, aliás, eu vou voltar aqui no período dos últimos 90 dias pra mostrar uma coisa pra vocês. Eu subi esse vídeo aqui, ó, no dia 28 de julho. E aí essa linha azul aqui é a quantidade de visualizações que ele tem ganhado por dia desde então. Agora eu vou filtrar aqui no mês de agosto pra vocês verem quantas visualizações que esse vídeo me deu no mês de agosto. Só pra gente comparar. Então, ó, no mês de agosto esse vídeo me deu 5.959 visualizações, quase 6.000. Mas no mês de setembro essas visualizações pularam pra mais de 18.000 visualizações. Então o que que aconteceu pra esse vídeo ter estourado tanto assim? Eu já até falei sobre esse vídeo em alguns outros vídeos do meu canal porque esse vídeo tá sendo, assim, um verdadeiro estudo de caso aqui. Então, pra gente entender um pouquinho mais, eu vou clicar aqui nesse vídeo. Então agora o gráfico tá me dando o número de visualizações que eu tive por dia nesse vídeo no mês de setembro. E aí eu vou vir aqui em origem do tráfego. Quando eu desço aqui, o YouTube me conta de onde que estão vindo essas visualizações nesse vídeo. E olha isso, gente! A principal origem de tráfego desse vídeo tá sendo pesquisa do YouTube. Só pesquisa do YouTube me trouxe mais de 10.000 visualizações em um mês só nesse vídeo aqui. Eu ando batendo muito nessa tecla ultimamente da importância da gente entender como que funciona o algoritmo do YouTube e da importância da gente fazer pesquisa de palavras-chave pra gente formular os títulos dos nossos vídeos. E, gente, isso aqui é a prova viva de que isso dá retorno. Pra mim, na minha opinião, a maior chance que um canal tem de aparecer pra mais pessoas, principalmente nesse comecinho, é através da pesquisa do YouTube, porque a partir do uso das palavras-chave corretas, você consegue ter os seus vídeos muito bem ranqueados nas pesquisas do YouTube. E dessa forma, você consegue fazer com que seus vídeos apareçam pra mais pessoas. Então agora, gente, vamos voltar ali naquele gráfico que mostra os top 5, pra gente ver os outros vídeos que estão no top 5 também, pra ver o que tá acontecendo com eles. Então, como vocês podem ver, os cinco principais vídeos são todos vídeos já desse meu nicho de YouTube. E por mais que esse vídeo que esteja em primeiro lugar tenha conseguido 18 mil visualizações no mês de setembro, os outros vídeos que também estão no top 5 conseguiram bastante visualização também no mês de setembro, ó. Vou clicar aqui nesse primeiro vídeo do canal. Se eu clicar aqui em origem do tráfego, a principal origem do tráfego desse vídeo é... Tchan, 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 pesquisa do YouTube! Só pesquisa do YouTube me deu 2.511 visualizações das 4.235 visualizações que esse vídeo teve. Então, mais de 50% das visualizações que esse vídeo teve no mês de setembro vieram de pesquisa do YouTube. Porque as minhas palavras-chave que eu usei nesse vídeo estão ranqueando nas pesquisas do YouTube. Se vocês querem saber quais palavras-chave estão te trazendo essas visualizações, gente, é só você clicar aqui na pesquisa do YouTube, que o YouTube te conta quais são as palavras-chave que você colocou nesse vídeo que estão te trazendo essas visualizações. Beleza, vamos voltar lá nos top 5 de novo pra gente ver os outros 3 vídeos. Então, eu vou clicar aqui nesse como criar um canal pro YouTube e vou clicar em origem do tráfego. Ah, que surpresa! Pesquisa do YouTube de novo, gente, em primeiro lugar! Então, ó, pesquisa do YouTube também é a principal origem de tráfego desse vídeo, ó. Trouxe mais de 60%, quase 70% das visualizações desse vídeo em setembro. Foram de pesquisa do YouTube, foram do uso correto de palavras-chave, foram do bom ranqueamento desse vídeo nas pesquisas do YouTube. Vocês estão conseguindo ver a importância disso pra um canal? Vocês não estão entendendo o calor que tá fazendo em São Paulo hoje, gente. Sério, eu tô suando em bicas aqui. Acho que eu vou dar até uma pausa na gravação desse vídeo e vou voltar daqui a pouco, porque olha, daqui a pouco eu volto. Voltei! Bom, gente, então continuando, eu já mostrei pra vocês os três primeiros vídeos aqui do Top 5. Agora eu vou entrar no quarto pra gente ver. Nesse quarto vídeo, a origem do tráfego tá um pouquinho diferente. Se a gente desce aqui, a gente vê que a principal fonte de tráfego dele é vídeos sugeridos. Mas se a gente clica aqui, a gente percebe que esse vídeo tá ganhando muitas visualizações, porque as pessoas que estão chegando nele estão vindo do vídeo 75 mais ideias de vídeo para o YouTube. Então as pessoas viram o vídeo 75 mais ideias, gostaram, o YouTube sugeriu esse outro aqui, elas foram e clicaram. Então se a gente for parar pra pensar, tá tudo muito bem relacionado. E aí agora, por último, mas não menos importante, vamos lá voltar pro Top 5 pra gente ver o último vídeo do Top 5, que é o Como Conseguir as 4 mil horas de exibição. Esse vídeo aqui foi um vídeo que eu subi ele no dia 15 de setembro, então no meio do mês, e ele já entrou pros Top 5 vídeos do mês de setembro do meu canal. Então esse vídeo ele performou muito bem no primeiro dia que eu postei ele, então por isso que ele tá aqui no Top 5. Então se a gente clicar aqui em origem do tráfego e vier aqui embaixo, a gente vai perceber que o que aconteceu com esse vídeo foi que no dia que eu subi ele no YouTube, o YouTube recomendou ele muito bem pras pessoas, tanto na tela inicial quanto pros meus inscritos do meu canal. Por isso que ele teve esse boom tão grande ali no primeiro dia. Mas eu resolvi mostrar pra vocês tudo que aconteceu com cada um desses 5 vídeos aqui do Top 5, até pra vocês entenderem que assim, o meu canal ele cresceu bastante no mês de setembro, comparado aos outros meses do meu canal. Mas não foi um crescimento que foi à toa, assim, do dia pra noite, sem motivo nenhum, virou listou, dei sorte e tal. A razão de todo esse crescimento do meu canal no mês de setembro, foi a somatória de várias estratégias que eu tenho usado pro meu canal ao mesmo tempo. É tudo um conjunto de coisas que vocês têm que prestar atenção. Não apenas nas palavras-chave, mas também na thumbnail. Do que que você fala no vídeo, prestar atenção ali na taxa de atenção dos vídeos também é muito importante, se você tá conseguindo fazer as pessoas ficarem no seu vídeo ou não. E uma outra coisa que eu tenho feito e estruturado aí por trás de tudo, é que os vídeos do meu canal estão muito relacionados uns com os outros. Então, se uma pessoa cai de paraquedas em um vídeo meu, como é o caso de várias pessoas que caíram de paraquedas nesse vídeo aqui, 75 mais ideias de vídeo para o YouTube 2020, caso a pessoa assista o vídeo e goste de mim, goste do vídeo, goste do conteúdo que eu trouxe, e resolve entrar no meu canal, ela vai ver que no meu canal tem vários vídeos relacionados com esse vídeo aqui que ela se interessou. Então, essa estratégia também é uma estratégia muito forte que a gente pode aplicar no nosso canal. Mas o que vocês têm que ter em mente é que essa é uma estratégia de longo prazo. Olhando aqui agora o número de inscritos que eu ganhei por vídeo no mês de setembro, o vídeo que mais me trouxe inscritos, obviamente, foi o 75 mais ideias de vídeo para o YouTube, até porque ele teve mais de 18 mil visualizações, né? Então, ele me trouxe mais de mil inscritos. Mas, gente, se eu olho para os outros vídeos, eles estão me trazendo uma quantidade muito considerável de inscritos também, considerando que esses são vídeos novos do meu canal. Então, isso significa que assim que eu subo um vídeo, esse vídeo está chegando para mais pessoas, pessoas que não são inscritas no meu canal, e que algumas dessas pessoas que clicam nesse vídeo e acabam assistindo eles estão se tornando meus inscritos, o que é ótimo. Eu não sei se vocês repararam, mas durante esse vídeo tiveram alguns spoilers aí da minha monetização do meu canal. Como eu disse para vocês, eu monetizei meu canal no dia 2 de setembro, e eu sei que tem bastante gente curiosa querendo saber quanto que eu estou ganhando por vídeo, quanto que eu estou ganhando por dia, qual que está sendo o meu CPM. E eu vou sim mostrar tudo para vocês, eu quero gravar um vídeo para contar tudo o que aconteceu no meu primeiro mês de monetização do meu canal. Eu acho que esse vídeo vai sair semana que vem, então fiquem ligados. Mas nesse vídeo eu quis focar mais especificamente no crescimento que o meu canal teve no mês de setembro. Então como que eu ganhei todos esses inscritos, como que eu tive todas essas visualizações, de onde que vieram isso tudo e por que que isso está acontecendo com o meu canal. Espero que vocês tenham gostado, deixem aqui nos comentários para mim o que vocês acharam desse formato de vídeo. Se vocês querem o hashtag Espatísticas todo começo de mês. E é isso, não se esqueçam de deixar um like e até o próximo vídeo do meu canal. Vocês sabiam que hoje é o dia mais quente em São Paulo em anos? Está explicado. Segundo a minha fonte informativa, chamada Gabriel, não fazia tanto calor em São Paulo desde... 1943. E o meu home office tem um fator muito curioso. Não é curioso a palavra que eu quero falar. Enfim, o meu home office tem o fato de que a máquina do ar-condicionado fica aqui, ó. Estão vendo ela ali no fundo? Então, isso... Deschutei a máquina. Então, isso significa que se a gente liga a máquina, ó. Se a gente liga o ar-condicionado, aqui vira um forno. Não é um forno. Estão entendendo. Porque essa máquina esquenta. Sei lá o que acontece. Tem tudo isso também, né? Queria só contar isso mesmo. Já beberam água hoje? Bebam água. Seu rim agradece. Tchau, tchau.